Vamos aos boletins epidemiológicos. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou agora pela manhã, agora não, hoje pela manhã, o informe epidemiológico e o número de mortes por coronavírus plantonista subiu. Pode deixar a tela cheia para mim? Foi para 41 agora no estado, era 38 no fim de semana, agora foram para 41. Outros 74 óbitos estão em investigação. Ainda de acordo com o informe epidemiológico, até agora, foram 1.189 casos confirmados. Já o total de casos suspeitos de Covid chega a 75.441. É muita coisa, né gente? Pode até dividir a tela, porque é preocupante, os números vão só aumentando. O município com mais mortes até agora foi Belo Horizonte, com 8 casos, em seguida Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 4 mortes. E Poços de Caldas está fazendo um trabalho legal, depois desse novo formato, mais detalhado. Está aí o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Esse aí é o de ontem. Ele apontou que a cidade tem 484 casos relacionados ao novo coronavírus, com 212 suspeitos de contágio. Desses, 262 foram descartados. 29 em exames e 233 em alta por critério médico. Os casos suspeitos em investigação são 212 neste montante. 208 pessoas estão em isolamento domiciliar, sem indicação para exames e dois pacientes seguem internados em uma ala, em uma unidade de terapia intensiva aqui de Poços de Caldas. Tem um óbito que nós noticiamos aqui, que está sob investigação, inclusive. Bom, dos casos confirmados, que são 10, um está internado em uma UTI, seis estão em isolamento domiciliar, dois foram curados e uma morte foi registrada. Está aqui. E o boletim que saiu há pouco também, não teve alteração nenhuma. O texto é o mesmo ainda. O boletim de ontem e de hoje são os mesmos. Entre os 10 casos confirmados, eu estou recebendo aqui a atualização também, deste domingo, tem uma família, para quem não sabe, que testou positivo para a Covid-19. A mulher de 40 anos esteve em São Paulo e voltou com os sintomas. Ela foi diagnosticada. O marido dela de 44 anos chegou até a ser hospitalizado. Os dois filhos do casal também ficaram sintomáticos, mas foi leve ali. A família segue em isolamento domiciliar, acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, está certo. Estamos aí seguindo o boletim epidemiológico de ontem. Na verdade, não foi atualizado ainda, mas já temos aqui a resposta de que não houve alterações em relação, seguindo aqui até mesmo, viu gente, a Secretaria de Saúde. Aqui no plantão, nós seguimos a fonte oficial. Eu quero deixar claro que a equipe do plantão 47, a equipe do plantão 47, só trabalha com fontes oficiais. Nós estamos seguindo aqui, rigorosamente, até em respeito a vocês que estão aí do outro lado, somente o que a Secretaria Municipal de Saúde tem passado e também a Secretaria de Comunicação. Estamos seguindo até para um casal alarme. A equipe do plantão 47 está comprometida com vocês o tempo todo, não tenham dúvidas disso. Temos um respeito tremendo por vocês. E aqui no plantão, quando nós erramos, nós assumimos, inclusive. Acho que não tem algo mais digno. Não tem algo mais digno no jornalismo do que você assumir. Uma errata, assumir que errou. Isso é sinal de credibilidade para o jornalismo. Aqui dentro do plantão, enquanto eu estiver aqui, vocês podem confiar que as coisas vão acontecer dessa maneira. Vocês podem ter certeza disso. As fontes que nós usamos dentro do plantão 47 são fontes vindas da própria prefeitura, da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Comunicação. Em respeito a vocês que estão aí do outro lado.